Nós não estamos aqui, verdadeiramente, a celebrar os 50 anos que passaram. Estamos a recordar os 50 anos que passaram, mas sobretudo para alargarmos o nosso horizonte, com os olhos postos no futuro, para não termos de estar a olhar para o chão, como dizia o Filipe, e possamos olhar para o horizonte. E alargar a perspectiva do horizonte, da ambição, da esperança, da convicção, por caras e caros camaradas, há uma certeza que podem ter. Hoje a guerra pode ser outra. Hoje temos que ter uma nova trincheira, mas nós vamos ter sempre uma guerra pela frente para travar. Hoje já não há uma ditadura que nos persegue, mas há um populismo que ameaça a democracia e que nós temos de combater esse populismo. Hoje nós vamos eliminar muitas das desigualdades que existiam, mas estas transições climáticas e estas transições digitais criam novos riscos de desigualdade e nós temos de dizer a todos, não vamos deixar ninguém para trás, porque nós somos o Partido Socialista, o Partido da Solidariedade, que não deixa ninguém para trás.